Em relação ao líder da bancada do PP, com a palavra do vereador Bortola da tribuna. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. Trago aqui um assunto, onde foi noticiado, e vou ler a matéria para vocês aqui, no jornal de ontem, escrito com o intitulado Amor à Camiseta. Vereador Alexandre Bortoluz, Bortola PP, na sessão de ontem da Câmara, de terça-feira, conclamou ao Amor à Camiseta da parte dos professores para o retorno às aulas presenciais. Amor à Camiseta, sem vacina, tem certa dose de risco. Aí eu digo, e não julgo o jornal e julgo, ou questiono, melhor dizendo, quem escreveu essa notinha, no seguinte sentido. O povo da segurança pública ficou um ano, 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando sem vacina. Foram vacinados no mês passado, graças a Deus. Graças ao governo federal, vereador Fontenelle. O pessoal que trabalha constantemente em farmácias, nos caixas de supermercados, principalmente o pessoal da saúde, que o ano passado não tinha vacina, e trabalhou 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí o cidadão me escreve esse tipo de nota? Não, não, aí fecha as portas, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ou pega e se afasta do jornal, para falar uma barbaridade dessa. Uma parte. É, uma barbaridade. É não ter o que escrever e me coloca isso. Eu tenho certeza que os 23 vereadores daqui dessa casa trabalham em prol da população e têm centenas de matérias mais, né, mais dignas, melhores para escrever do que esse tipo de nota. Por favor, pelo amor de Deus. Mas vão achar o que fazer? Claro, ficam sentados atrás de um sofá em home office, né? Não vão para a rua com os vereadores, para saber o que os vereadores estão fazendo ou não. Liga para o gabinete dos vereadores, pergunta o que o senhor está fazendo de bom para a população. Tenho certeza que os 23 vereadores vão dizer, não, ó, tem isso, tem isso, tem isso. Nós estamos atendendo a comunidade tal, nós estamos atendendo o bairro tal. Mas não, eles querem o tendel. Azar dos vereadores, tem que se ferrar os vereadores. Só pode ser essa visão que esse povo tem. Não tem outra explicação. Só parte, vereador Marcon. Obrigado, vereador Bortola. É bom lembrar que nessa mesma edição, esse mesmo jornalista publicou uma notícia falsa. Até achei que hoje ia ter a correção e não teve. Ele colocou, citou o vereador Bressão, o colega Bressão, dizendo que nós teríamos derrubado um pedido de informação que não é verdade. O pedido, eu votei contra, inclusive, mas o pedido foi aprovado. Então, a credibilidade de um jornalista que sequer vai lá e procura nos anais da casa as pautas que foram votadas e como elas terminaram, ele, no mínimo, é questionável. Eu acho que esse tipo de colocação é pertinente da sua parte. E é bom deixar claro também, quando tu falou, pediu amor à camisa, a gente tem, o vereador Bressão e eu e ele conversamos diretamente em questão da educação, o que a gente recebeu de mensagem de professor pedindo, por favor, que eu quero voltar à aula, é incontável, vereador Bressão. Incontável. Não tem como contar. Então, assim, a gente tem, a gente tem que separar as classes dos professores. Existe aquela classe dos Cepers, que eu lamento profundamente ser representada por aquela senhora, que deu, inclusive, uma entrevista na Guaíba e foi confrontada e não tinha resposta para dar, quando o jornalista pediu onde é que ela estava comendo durante a pandemia. Porque o caixa de supermercado podia estar lá atendendo ela. O açougueiro podia, o repositor podia. O motorista de ônibus, se é que anda de ônibus, que levou ela, podia. Mas a beldade, para ensinar crianças, não pode. Ela não pode. Então, essa é uma pequena, pequeníssima, claro, pedaço. Uma parte, vereador. Não é, vereador Bortola. Então, é bom a gente deixar claro que em todas as classes, todas, políticos, açougueiros, professores, motoristas de ônibus, existem pessoas ruins, pessoas más. E nos professores não ia ser diferente. Mas é bom sempre lembrar que a menor parcela é a dos más. A grande parcela é dos bons. Então, isso também vale para o jornalismo. Quando o jornalismo traz uma matéria completamente tirando da verdade o que o colega quis dizer, e logo abaixo traz uma fake news. Então, cabe também esse apelo ao maior jornal de comunicação da cidade, que daqui a pouco eleve um pouco o grau do jornalista que escreve, até para não ter esse tipo de confusão, que a gente sabe quanto prejudica nós aqui. Então, a gente só pede, vereador Bortola, que seja transmitida a verdade. É só isso. Exatamente, vereador Marcon. E, vereadora Marisol, eu quero deixar claro, a senhora que é jornalista, a gente não pode julgar, sempre sobra, né, vereadora, mas a gente não pode julgar todo o jornal, toda a estrutura. São uma ou outra pessoa que escreve, porque a gente sabe que tem jornalistas vários, tanto agora nesse momento de pandemia, principalmente nas redes sociais, né, que trazem nas redes sociais diversas notícias, e eles tomam todo o cuidado para que a matéria seja 100% verdade, né. Todo aquele cuidado para também não prejudicar uma pessoa ou outra. Agora, uma pessoa me escrever uma notinha desse tamanho e me falar isso, né, é porque não gosta de segurança pública, não gosta da área da saúde, só pode. Porque o ano passado inteiro trabalharam, volto a dizer, trabalharam 100%, tá, 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não ocorreu esse estardalhaço todo. Vereador Bressan. Obrigado, vereador Bortola. Acho que aqui a gente tem que estabelecer algumas verdades, né, vereador Marcon, que a gente tem que parar de, assim, de, vamos supor, uma vida é mais importante que a outra. Acho que é nesse sentido, vereador Marcon. O senhor acabou de falar, o caixa de supermercado, inclusive a mãe de um assessor meu, ela é caixa de supermercado e ela deve estar beirando os 60 anos, mais ou menos isso. E ela jamais parou de trabalhar sem vacina. Então, vacina tem que ser claro aqui, ó, não é o fator determinante para as voltas às aulas, não é o fator determinante para dirigir o ônibus, não é o fator determinante para atender no açougue, no mercado, na padaria, na farmácia. É cuidados de higiene, é cuidados de protocolos de saúde e aqui não se discute se uma vida é melhor do que a outra. Os professores é uma grande minoria, o senhor foi feliz. A gente recebe todos os dias, inclusive agora há pouco, está aqui no meu celular, uma professora dizendo parabéns para o senhor, ontem protocolou sobre a sensibilidade da educação ser essencial. Ótimo, porque eu quero voltar à sala de aula. Então é só aquele braço esquerdo, do sindicalista, esquerdista que só quer o mal da comunidade. Esse sindicato que não tem um que preste. Essa é a verdade. Sindicato, para mim, devia não existir. Porque se não existisse, eu tenho certeza que os trabalhadores seriam muito mais felizes. O trabalhador só quer trabalhar. Sindicato é para incomodar. Essa é a verdade. Obrigado, vereador. É exatamente isso, vereador Bersel. Agradeço as suas palavras. E só dizer que, na verdade, é como eu citei e reforço novamente, para ficar mais claro ainda do que já está claro, que os nossos 23 vereadores aqui da Câmara com certeza têm pautas importantes que atendem diuturnamente a comunidade caxiense. E que eu acho que, sim, o jornal deveria trazer esse tipo de informação para a comunidade caxiense. E não ficar com esse mimimi, colocando um vereador contra o outro, ou seja lá o que for, e tentando depreciar os vereadores aqui dessa casa. Uma parte, vereador. Só parte, vereador. A parte do líder da bancada do PTB, senhor presidente. Aproveitando o gancho do Bressan, eu também trago um outro dado. A gente nota que a obrigação de uso de máscara já está há mais de ano no nosso país. E eu notei um discurso de uma sindicalista da parte do CEPER dizendo que faltam máscaras aos professores. Eu acho que a prefeitura tem que dar os EPIs necessários, sim. Perfeito. Mas a professora, para ir no supermercado, a máscara funciona. Para ir no ônibus, a máscara dela é boa. Para ela ir para a praia, a máscara é boa. Para ela ir para o parque com o filho, a máscara é boa. Porém, agora, para dar aula, tem que ser uma máscara específica, que eu acho que a prefeitura tem que dar o EPI. Mas é isso, é a condição para voltar às aulas. Então, está na hora também de a gente rever isso aí também. Obrigado, vereador Scalco. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.